Minha terra, Cacimiro de Abreu, todos cantam sua terra, também vou cantar a minha, Nas débeis cordas da lira e de fazê-la rainha, E de dar-lhe a realeza nesse trono de beleza em que a mão da natureza esmerou-se enquanto tinha. Correi pras bandas do sul debaixo de um céu de anil, Encontrareis o gigante Santa Cruz, hoje Brasil. É uma terra de amores, alcatifada de flores, Onde a brisa fala amores nas belas tardes de abril. Nem tantas belezas tantas a minha terra natal, Que nem a sonha um poeta e nem a canta um mortal, É uma terra encantada, mimoso jardim de fada do mundo todo envejada, Que o mundo não tem igual. Não, não tem que Deus fadoa, Dentre todas a primeira, Deu-lhe esses campos bordados, Deu-lhe os leques da palmeira, E a borboleza que adeja sobre as flores que ela beija, Quando o vento rumoreja na folhagem da mangueira. É um país majestoso. Essa terra de Tupá, Dolores de Amazonas ao Prata, Do Rio Grande ao Pará, Tem serranias gigantes E tem bosques verdejantes Que repetem incessantes Os cantos do sabiá. Ao lado da cachoeira Que se despenha fremente Dos galhos da sapucaia, Nas horas do sol ardente Sobre o solo das sucenas, Suspensa a rede de penas, Ali nas tardes amenas Se embala o índio indolente. Foi ali que, noutro tempo, A sombra do cajazeiro Soltava-se os doces carnes, O petrarca brasileiro E a bela que o escutava, O sorriso deslizava Para o bardo que puçava Seu alaú de fagueiro. Quando disseu em Marília, Interníssimos em leio Se beijavam com ternura, Em celestes desvaneios. Na selva, o vate inspirado, O sabiá namorado, A laranjeira posado, Soltava ternos correjeios. Foi ali, foi no Ipiranga, Que com toda a majestade Rompeu de lábios augustos, O brado da liberdade. Aquela voz soberana Voou na plaga indiana Desde o palácio achopana, Desde a floresta, A cidade. Um povo ergueu-se cantando, Mancebos e anciãos, E filhos da mesma terra, Alegres deram-se as mãos. Foi belo ver este povo, Em suas glórias tão novo, Bradando cheio de fogo. Portugal somos irmãos. Quando nasci, Esse brado, Já não soava na serra, Nem os ecos da montanha, Ao longe diziam, Guerra! A não sei o que sentia, Quando a sósia repetia, Cheio de nobre ousadia, O nome da minha terra. Se brasileiro eu nasci, Brasileiro hei de morrer, Que um filho daquelas matas Amo o céu, Que ouviu nascer, Chora, sim, Porque tem prantos, E são sentidos e santos, Se chora pelos encantos, Que nunca mais há de ver. Chora, sim, Como suspiro, Por esses campos que eu amo, Pelas mangueiras copadas, E o canto do gaturamo, Pelo rio caudaloso, Pelo prado tão relvoso, E pelo tié formoso, Da goiabeira no ramo, Quis cantar a minha terra, Mas não pode mais a lira, Que outro filhos da montanha, O mesmo canto desvira, Que o proscrito desterrado, De ternos prantos banhados, De saudades torturado, Em vez de cantar, Suspira, Tem tantas belezas, Tantas a minha terra natal, Que nem as sonha um poeta, E nem as canta um mortal, É uma terra de amores, Alcatifada de flores, Onde a brisa em seus rumores murmura, Não tem rival, Lisboa, 1856, Casimiro, dia abril. Onde a brisa em seus rumores? E nem aspiniza o siropzuge, O que é isso?